Fala pessoal, bem-vindos a mais uma Trilha Botânica. Hoje eu estou aqui no Parque Ecológico Ezequias Heringer, também conhecido como Parque do Guará. É um parque urbano que já está cercado por prédios, mas aqui ainda tem um cerrado bem interessante e vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa vegetação que temos aqui, que é o parque de cerrado ou campo de murundus, como alguns preferem chamar. É uma fitofisionomia típica do cerrado, onde a gente tem algumas elevações no terreno, que são esses murundus aqui, onde se concentram as espécies arbóreas e lenhosas, onde tem o solo mais profundo. E ao passo que nessa parte aqui mais plana, parte da baixada, concentram-se espécies herbáceas. Então essa é a característica dessa fitofisionomia chamada de parque de cerrado. Essa área aqui, ela pegou fogo recentemente, na última estação da seca, então essa área aqui foi completamente varrida pelo fogo e agora ela está rebrotada. Estamos agora em dezembro, na estação chuvosa e as plantas já rebrotaram e tem diversas plantas florescendo. Eu vou mostrar para vocês um pouco então dessa diversidade de plantas que temos aqui, as plantas que estão florescendo então após a passagem do fogo. Bora lá? Aqui temos um eríngium, da família Apiacea, tem essas inflorescências esverdeadas, pouco chamativas, mas que atrai diversos insetos, como esse cirfídeo aqui, agora há pouco também tinha outros dípteros, algumas abelhinhas também visitando essa flor. É uma plantinha interessante, ela parece uma broméliazinha, aqui são as folhas dela, olha só como é que ela parece uma bromélia. essa daqui é uma Icciotere, Icciotere da família Asteracea, uma planta também muito visitada por abelhas, também uma plantinha tão interessante para recuperar áreas degradadas e atrair animais polinizadores também, uma plantinha que cresce rápido. Olha só que bonita que está essa Aegephila verticilata, está carregada de flores, uma planta que eu já mostrei em outro vídeo lá na Flona, olha só como é que ela está carregada, é a Aegephila verticilata da família Lamiacea, dessas florzinhas brancas e um frutinho vermelho que fica muito atrativo para aves, muito bonita, ela tem essas folhas aveludadas, muito gostosas de tocar e é uma planta que eu gostaria de ter no meu jardim. Essa daqui é a Camaecrista, uma planta da família Fabácea, esse gênero Camaecrista é bem grande, tem dezenas de espécies nativas no cerrado e ela está com flor e fruto. Eu achei essa outra espécie aqui, que é a Sapium glandulosum, uma planta da família Euforbiacea, que dá esses frutinhos, que estão bem verdes ainda e quando eles estão duro eles se abrem naturalmente e mostram sementes vermelhas que ficam atrativos para aves. Aqui temos uma Iptis, da família Lamiacea, ela dá esse pendão floral, essa inflorescência com umas florzinhas rosas bem pequenininhas que são atrativas para insetos, também alguns beijaflores podem visitar essa planta, ela também rebrota após a passagem do fogo. Deixa eu tentar mostrar aqui as folhas dela, olha aqui. Aqui temos uma Chaetogastra gracilis, plantinha bem bonita, muito ornamental, há pouco tempo atrás ela era chamada de Tiboquina gracilis, mas aí o gênero mudou para Chaetogastra. Ela é conhecida popularmente como Quaresmerinha, né, Quaresmerinha do Campo, ela também está sendo recomendada aqui no nosso livro da Embrapa para a recomposição do cerrado. Aqui temos uma planta que eu acho belíssima, que é a Mandevilla velami, planta da família apocinácea, tem essas folhas com esse verde acescentado, né, que ele se destaca na vegetação, ele dá esse contraste com a vegetação mais verde do cerrado. É uma flor polinizada por besouros, olha só, está cheio de besouros aqui polinizando essa flor, uma planta também medicinal, né, ela tem uso medicinal. E olha aqui que maravilha, essa aqui é a Hiperastrum glaucensens, da família Amarilidacea, planta belíssima, né, dispensa comentários, muito ornamental, uma flor grande, olha só a comparação aqui com a minha mão. Uma planta que atrai abelhas, atrai beija-flores, hoje mesmo eu consegui registrar o beija-flor tesouro aqui visitando essa flor, fiz um registro bem legal. É uma planta que ela rebrota na estação chuvosa, uma planta que tem bulbo, né, olha aqui as folhas dela. Essa aqui é a Espirantra odoratissima, Espirantra odoratissima da família Rutacea, que é a mesma família da laranja. Uma flor muito cheirosa, muito perfumada, dá um cheiro muito agradável aqui. Flor atrativa para abelhas, para diversos insetos, mariposas, planta bem interessante para o paisagismo. Logo aqui do lado temos uma Mimosa, planta da família Fabacea, também está com uma floração bem exuberante, flor também atrativa para abelhas. Ela quando está novinha ela fica rosa e à medida que ela vai ficando velha, né, vai passando a florada, ela vai ficando esbranquiçada, ela vai desbotando. É uma planta então da família Fabacea, com folhas compostas. É um gênero bem grande esse gênero das Mimosas. Essa é a Quielmeera Coriacea. Quielmeera Coriacea, planta da família Calofilacea. Flor polinizada por abelhas. Essa aqui é conhecida popularmente como Pau Santo. Tem várias espécies de Pau Santo aqui no Cerrado. Olha aqui o botão floral. Aqui temos uma Mandevila. Mandevila da família Apocinacea, que é a mesma família da Mangaba. Flor lindíssima. Chama atenção de longe. Tem alto potencial aí para ser usada no paisagismo. Também é uma flor que ela rebrota após o fogo. Essa espécie aqui ela tem folhas simples verticiladas, né, tem mais de uma folha por nó. Essa daqui é uma Valtéria. Valtéria da família Malvacea, a mesma família do Hibiscus. Uma planta interessante para recuperação de áreas degradadas. Ela também rebrota com vigor depois do fogo. É uma flor também atrativa para abelhas e outros insetos polinizadores. Aqui temos uma Anemopaegma. Anemopaegma da família Bignoniacea, que é a mesma família do Ipê, do Jacarandá. São flores bem vistosas, grandes. Tem algumas formiguinhas aqui visitando essa flor. Também é uma flor atrativa para abelhas, né, abelhas grandes, besouros, mariposas. Uma planta que tem folhas compostas, compostas trifoleoladas, olha só. Aqui temos uma Clibadium armani. Clibadium armani da família Asteracea. Ela está com flor agora, dessas florzinhas branquinhas. Está cheio de insetos aqui visitando essas flores. Percevejos, joaninhas, besouros, abelhas. Tanto abelhas nativas quanto também a ápice melífera. É uma planta interessante para a recuperação de áreas degradadas. Ela cresce rápido e atrai diversos insetos polinizadores. Ela também dá um frutinho que as aves, principalmente periquitos, eles gostam desses frutinhos. E olha que beleza que eu achei aqui. Essa aqui é uma planta da família Gesneriacea, da espécie Sinigia pelatior. Dessas flores tubulosas, alaranjadas, muito atrativas para beija-flores. O chifre de ouro, aquele beija-flor famoso que a gente tem aqui no Cerrado. Ele gosta muito dessa flor aqui. É uma planta que dá em terrenos com solo hidromórfico. Esse aqui é um solo saturado em água. Essa planta aqui tem essas folhas verticiladas. Tem três folhas aqui no mesmo nó. e ela dá esse pendão, né? Dá esse pendão floral. Ela se destaca então aqui no meio do capim. Aí tem uma pequena população dela aqui. Olha só que legal. Tem algumas aqui mais ao fundo. Esse aqui é uma área alagada que a gente tem aqui no Parque do Guará. Tem até um canal aqui, olha, que fizeram para escorrer a água. E essa planta, ela gosta então desse tipo de terreno. Vejam também que é uma área que pegou fogo recentemente, agora na última estação seca. Tem várias trembleias aqui queimadas. E as plantas nativas também estão retornando. Essa daqui é a Lantana câmara. Lantana câmara da família Verbenacea. Uma planta também muito atrativa para beijar flores. Uma planta que inclusive já foi domesticada, né? As pessoas conseguem mudas dessas plantas aqui nas floriculturas. Uma planta de fácil reprodução. E de acordo com a Flora do Brasil, essa espécie, a Lantana câmara, ela não é considerada nativa. Ela é uma planta que foi naturalizada. E olha que bonita que eu achei aqui nesse campo úmido. Essa aqui é uma orquídea. Olha só. Uma orquídea que eu creio que seja do gênero cleistis. Essas flores rosas grandes aqui. Bem bonitas. Uma planta que beija flores também gostam de visitar. E ela dá aqui nesse solo saturado em água. Esse campo úmido. Olha aqui o ambiente dela. está vendo um campo úmido, né? Que tem essas gramíneas aqui nativas do cerrado. Logo aqui do lado temos a famosa lobelia brasiliense. Uma planta endêmica aqui do Distrito Federal, que só ocorre aqui. Uma planta da família campanulace. Ela também está rebrotando agora após a passagem do fogo. Também gosta desse solo saturado em água. e ela dá aquelas flores rosas, né? Com aqueles pendões que ficam bem carregados e atrativos para beija flores. Uma planta belíssima que a gente tem aqui no Distrito Federal. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa trilha botânica de hoje. Como vocês puderam ver, há uma diversidade bem interessante de plantas do cerrado, né? Que florescem e rebrotam após a passagem do fogo. Aqui no Parque do Guará tem uma biodiversidade bem interessante, né? Como vocês podem ver esse campo aqui úmido, né? Com gramíneas nativas. Ele está totalmente rebrotado, renascido. É uma área que pegou fogo totalmente. Para a gente lembrar então, né? Que o fogo, ele é importante, em certa medida, para a renovação da vegetação nativa do cerrado. Principalmente das formações campestres e savânicas. Quando a gente fala em formações florestais, o efeito já é o contrário. O fogo, ele é prejudicial. É a biodiversidade de formações florestais. Aqui atrás, originalmente, a gente tinha um cerradão, já passando por uma mata de galeria. Tem um rio que passa bem aqui embaixo, né? Tem alguns buritis. E é uma vegetação que está totalmente degradada, né? Temos diversas espécies exóticas, invasoras, gramíneas exóticas, agaves. E sempre que passa fogo, né? Se todo ano passa fogo, a tendência dessa área é piorar, né? Está cada vez mais degradada e ocasionando, então, a diminuição da sua biodiversidade. Uma vegetação que demora muito mais tempo, então, para rebrotar depois que o fogo passa. Beleza? Bom, e fica a dica, então, para quem não conhece o Parque do Guará. Vim conhecer. Aqui é um lugar interessante para vir andar de bicicleta, né? Como vocês estão vendo, eu estou aqui de bike hoje. E é um parque urbano, né? Ele é bem seguro. Tem diversas vigias aqui fazendo ronda o tempo todo. E é um parque, então, pertinho aqui para quem mora aqui em Brasília, quem mora aqui no parque, aqui no Guará. Vim conhecer esse parque, então, que ele é muito agradável para vir passear. Beleza? Então, era isso. Um grande abraço e até a próxima Trilha Botânica. Tchau!